E assim o tempo passa, pô. É lá. Ganda Zimmerman, pah. Uau. Cálculo latino. Fixo, meu. Mas não vi fugir à altura de salvar desta ruptura. Será falta de escura, baby. E aquele bigodinho, né? Quero voltar a essa aventura, baby. Mergulhar nessa loucura e não pensar em voltar. E assim o tempo passa, pô. Fixo, meu. Ah, isto é do Zim, caralho. Como é que isto pode notar fora? Não sou eu quem disfarçaste tudo. Não mereço o que crias quando disseste pavazar. Depois de todas estas vezes que tive dentro de ti. Que te entretive, dás-me gozo sem dizer o motivo. Se calhar não era querido quando vinhas para o meu cribo. Mas foi love que eu nutri. Para que não haja kiwi. Porque eu estou ordem a subir paredes homem-aranha. E a lembrar como é que a tua pessoa morde e arranha. Já que é que o teu Smith soa mas tu estás tão estranho a ti que não sabes quem eu sou e qual é o meu desempenho. Baby, já não temos idade para brincar a isto. Para estar no toque e fozes porque tu és minha. Já pouco toca no menor estás-me a deixar triste. Eu quero ouvir a tua voz do outro lado da linha. Se eu sou teu ponto fraco então porque é que te escondes? Sempre a casa gasta e eu não quero descontes. Eu já só estou a fazer stories só para ver se respondes. Porque encaixamos tipo leg e eu não quero que desmontes. Muito bom pá. Estes dois fazem aqui uma ganda onda de Arandi pá. Muito fixe. Não é isso que crias quando disseste para buzzar. E assim o tempo passa. E eu na minha casa só à espera de ligar. Não sou eu quem disfarça isto. Mano o cálculo é máquina. Não é isso que crias quando disseste para buzzar. Não sei mano. Pá boa onda mano. Boa onda destes manos. Boa onda destes manos. Que eu curto imenso. Ambos. São muito fortes. São muito fortes no som. Ganda POV caralho. Ganda props ao Zimmerman. E ao Mike. Que são os maiores. Mas pronto. Como estava a dizer. Curto imenso destes dois. Como artistas. E como pessoas que são os gandas bacanas. E é isso pá. Ganda sonsaço mano. Mais um. Mais um. Mais um sonsaço do caralho. Temos cálculo. Naqueles R&Bs fodidos. Com o Nasty a entrar numa cena que não é Egotrip. Mas que claramente tipo Nasty. Nasty sai da cena de Egotrip do gajo clássica. Entra numa cena de love. E tipo foda-se. A qualidade das rimas não se nota a diferença mano. O gajo é fortíssimo caralho. O gajo escreve muito mano. É tipo absurdo. O pen game deste gajo é muito muito bom. Pá e pronto. E claro que o cálculo com estas vibes no refrão. Lindo mano. Lindo. Lindo. O som está como é da alma mano. Gosto muito. É daqueles que vai para a playlist. Claramente. Claramente pá. Ganda cálculo. Ganda cálculo. Ganda nasty mano. Propos. 2, 60 anos. Uma cara de platie.